Hoje, vamos falar de um assunto bem interessante dentro do universo dos jogos. Você já reparou que seja jogando em um PC poderoso com 60 ou 120 FPS, ou até mesmo em uma máquina mais lenta rodando a 30 FPS, os objetos dentro de um jogo parecem se mover sempre na mesma velocidade? Mas veja bem, nos jogos, os movimentos são calculados e atualizados a cada frame. Então por que um jogo com mais FPS move os objetos mais rápido do que um jogo com menos FPS? Porque o movimento é sempre igual independente da taxa de quadros? A resposta para isso está em um único comando de código que faz toda a diferença, o time.deltaTime. E encontramos essa instrução em praticamente todas as game engines do mercado, seja a Unity, o Wii, o Godot ou até mesmo o Game Maker. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que ele faz, porque é tão importante e claro, como usá-lo na prática dentro da Unity, que é a engine que usamos aqui no canal. E se você está gostando desse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais em desenvolvimento de jogos, eu te convido a conhecer a comunidade Desenvolvedor Unity, meu curso exclusivo para quem quer realmente aprender a desenvolver jogos, não de nível iniciante e intermediário, mas sim de forma profissional. Lá você vai ter acesso a centenas de aulas, 100% atualizadas e contato direto comigo. O link está aqui na descrição, então vem fazer parte também. Então vamos começar pelo princípio. O que é o time.deltaTime? Para entender isso, precisamos primeiro falar um pouco sobre como os jogos funcionam por trás das cenas. Quando você está jogando um jogo, o que você vê na tela não é uma sequência contínua de movimento, mas sim uma ilusão de movimento formada a partir de um monte de imagens sendo desenhadas muito rapidamente na sua tela. Esse é o princípio central de todos os jogos. São processadas e exibidas várias imagens dessas por segundo, e elas mudam de acordo com as entradas do jogador e a lógica de jogo. E essa sequência tão rápida de troca de imagens acaba dando uma imersão e um sentido de movimento que percebemos no nosso monitor. Cada imagem dessa pronta representa o que chamamos de frame, e a velocidade com que elas são exibidas são medidas em frames por segundo, que é o famoso FPS. Então quando você está jogando um jogo e vê 60 FPS, nada mais é do que dentro de um segundo você está vendo 60 imagens diferentes dentro do seu jogo. Mas o grande problema é que nem todo computador ou console consegue rodar um jogo sempre na mesma taxa de FPS. Um momento seu jogo pode estar rodando a 60 FPS, já em outro 30 FPS e assim por diante. Para representar melhor essa parte de frames, dá uma olhada nessa sequência de imagens que eu tenho aqui. São 600 imagens. E olha só, se eu passar 60 delas por segundo, temos essa animação sendo formada. Dá uma olhada só, bem legal e fluido. Já agora se eu passar 30 imagens dessa por segundo, agora temos uma animação bem mais lenta. A quantidade de frames que o seu jogo consegue rodar por segundo depende de vários fatores, como a potência do hardware, a complexidade do jogo e até mesmo o que está acontecendo na cena naquele exato momento. Isso cria um grande problema quando a gente está lidando com movimento ou animações, que deve ter sempre a mesma velocidade independente da taxa de quadros. Para vocês entenderem isso melhor, os comandos nos jogos são executados a cada frame. Então se você programa um objeto para se mover uma unidade, um metro para a direita, ele vai se mover um metro a cada frame. Ou seja, ele vai se mover mais rápido em um computador que roda seu jogo a 60 fps do que em um computador que roda 30, 40 fps. Mas vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui um objeto no meu jogo e eu quero que ele se mova continuamente para a direita. 0,1 metros a cada frame. Vamos usar esse código aqui. Como ele está dentro do método update, ele vai executar uma vez por frame. Agora vamos comparar o comportamento desse código executando a 10 fps e também executando a 60 fps. Nesse caso, o objeto vai se mover a uma velocidade constante de 0,1 metros por frame. O método de update é executado uma vez por frame. Se o nosso jogo roda 60 fps, ele vai se mover, claro, muito mais rápido do que a 10 fps. E a forma de resolver esse tipo de problema é usando o mágico time.deltaTime. Dá uma olhada só. Vejam que temos que apenas multiplicar nosso movimento por time.deltaTime. E antes da gente entender melhor tudo isso, eu vou dar play aqui e vamos testar novamente. E aqui está a diferença. Ao multiplicar a velocidade por time.deltaTime, garantimos que a velocidade seja baseada no tempo real e não no número de frames. Isso significa que independente de quantos frames o jogo estiver rodando, o objeto vai sempre se mover agora a 0,1 metros por segundo. No mesmo ritmo. Mas por que isso funciona? Porque só multiplicando já faz tudo funcionar. Pensando de uma forma bem simples, o time.deltaTime nada mais é do que o tempo exato que se passou desde o último frame que foi executado. Como cada frame pode demorar mais ou menos tempo para ser renderizado, o time.deltaTime vai compensar essa variação. Levando em conta o exemplo que a gente acabou de ver, a cada frame eu estou movendo o personagem 0,1 metros por segundo para o nosso lado direito. Ajustando automaticamente a distância que ele vai se mover com base no tempo real. Isso significa que se você estiver rodando seu jogo a 60 fps, o time.deltaTime vai ser de aproximadamente 0,016. E o personagem então vai se mover 0,0016 metros por frame. Somando isso dá 0,1 metros ao longo de um segundo. Já no caso do FPS ser 10, o time.deltaTime vai ser então no caso 0,1. E o personagem vai se mover 0,01 metros por frame. Mesmo com menos frames, ele ainda vai cobrir os mesmos 0,1 metros por segundo, garantindo que a velocidade seja sempre constante. Multiplicar a velocidade por deltaTime permite equilibrar e normalizar os movimentos. Quando o framerate está baixo, a distância percorrida a cada frame aumenta para compensar. Por outro lado, quando o framerate está alto, o movimento dos objetos é mais suave e preciso, resultando em uma maior fluidez geral do nosso jogo. Mas é importante lembrar que o time.deltaTime só deve ser usado em certos contextos. Por exemplo, você deve usá-lo dentro do método de update, que é chamado uma vez por frame. Se você está usando o fixer de update, que é chamado em intervalos regulares, ou seja, tempos fixos, você, é claro, não precisa usar isso, pois a Unity já gerencia o tempo de forma precisa para a física. Então aqui a regra é clara. Sem o deltaTime, o movimento fica atrelado diretamente à quantidade de frames. Já quando você está usando o time.deltaTime, o movimento se adapta e se mantém constante, mesmo quando a taxa de frames varia. Em praticamente qualquer código de movimento dentro da Unity, a gente acaba usando essa propriedade de deltaTime. E a maioria dos iniciantes às vezes nem sabe porquê, apenas sabe que tem que ir lá e multiplicar por essa propriedade. Eu espero que com esse vídeo você possa ter entendido um pouco mais desse assunto. E claro, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, só deixar aqui embaixo nos comentários. No mais é isso, obrigado e agora eu te recomendo assistir esse vídeo aqui. E agora eu te recomendo assistir esse vídeo.